Fala, galera! Aqui é o Abutinho e do vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Tribbles Troubles, que é um joguinho muito parecido com o Mutante Blobs Ataque. Aquele joguinho que eu fiz uma série gigantesca no canal e, mano, é um dos joguinhos que vocês mais gostaram. Mano, e esse aqui é bem parecido, é uma bolatinha aventureira que passa por fases madeironas. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play. E bora jogar esse joguinho maneirão! Beleza, tutorial! As flechinhas fazem andar, espaço, pula e Z e C são Sonic Ataque. Caraca, o que eu fiz? Já passei! Já comecei. É, pegue isso daqui, beleza. Colete as latinhas, beleza. Ih, rapaz. Ô, rapaz. Consegui, boa demais. Dobro pulo, beleza. Caraca, velho, ela some em tudo. Cuidado com a lava. Pulou, 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 voltou. Agora, cuidado com a lava. Pulou, cuidado. E, rapaz, fui virido? Pulou, cuidado. Boa. Vamos subindo, velho. E agora? Por em cima do bichinho para eliminar. Ai, caraca. Ai, eliminou. Boa demais. Saiu uma gema. Peguei. Vem cá. Pulou. Eliminou. Boa demais. Peguei outra gema. Mano, tô no tutorial. Tá bem de boa até agora. Só essa bola tinha que não tem olho, não tem nada. Esquisitinha pra caramba. Só que eu tô passando de fase e eu preciso eliminar esse caranguejo que não é um caranguejo. Não sei o que é isso, mano. Vamos lá. Caraca! Eu tenho poderzão. Que isso, velho? Ué! Que isso, cara? Vai cair? Pula, 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 pula. Voltou, pulou. Use C para testar o ataque sônico. Eu já testei. Elimina tudo, ó. Elimina. Boa demais. Agora use Z para usar o escudo. Usou Z? Pula demais. Não fui ferido. Mas que escudo bom, cara. Olhe para o terreno trincado para quebrá-lo. Ai! Se precisar traduzir, eu vou traduzindo para vocês. Se não precisar, eu não traduzo. Mano, mas eu quero voltar e pegar as latinhas aqui. Tem latinhas aqui, cara. Aí, ó. E venho pegar as latinhas madeironas. Para lá não dá para ir, pelo jeito. Ou será que dá? Ou por aqui mesmo. Sobe, Buti. Beleza. Ok, você está pronto para jogar. Então vamos lá jogar com a bolatinha. Beleza. O que é isso? Ah, a próxima fase. Foi na próxima fase, que seria a primeira fase. Mano, estou muito ansioso para jogar esse joguinho maneirão. Beleza. Aqui não muda nada. Está trincado aqui, não está. Vou por aqui. Pulou aqui. Usou isso. Ih, não dá para usar escudo? Ih, rapaz. Caraca, velho. Cuidado. Pulou, 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 pulou. Boa. Não cai. Calma. Tem que vir aqui e pular aqui. Boa demais. Consegui. Não vai morrer. Caraca, velho, que difícil. Boa. Ó, preciso conseguir cinco latinhas. Ih, cara. Caraca, mas já está difícil assim? Caramba. Ih, sai fora, bicho. Mano. Ó, eu não tenho nenhum tiro e nenhum escudo. Eu tenho que conseguir ao longo da partida. Beleza. E tem tempo. Eu tenho que acabar rápido. Vai morrer, cara. Aí, boa. Deixa eu vir aqui. Pegar as latinhas. Pega uma latinha. Ih, mano. Caraca, tem duas vidas só. Passa por aqui. Está subindo o terreno? O que é isso, cara? Mais um, eu morro. Mais um, eu morro. Morri. Vou começar de novo. Caraca, mano. Eu já morri. Calma. Deixa eu ir rapidão. Calma aí. Peguei uma latinha. Pega outra. Pula. Calma aí. Cai aqui. Mas perdi uma vida. Não posso perder vida. Mas vamos subir rapidão. Essa parte aqui é difícil. Perdi outra vida. Mano. Nossa. Sai fora, bichinho. Ele me deu o bichinho. Ih, está subindo a lava. Mano, tem que ser o maior possível. Está subindo a lava já. Nossa, cara. E eu não quero pegar tudo. Vamos passando tudo aqui. Eu não quero pegar todas as latinhas, não. Senão eu vou morrer. Elimirei. Boa. Pega aqui. Mano, tem que ser rápido. Já peguei quatro latinhas. Eu preciso pegar cinco. Pegar cinco latinhas. Ah, quando eu pego as latinhas eu ganho vida. Por isso que parecia que eu não estava pegando as latinhas. Aqui. Quebrei. Boa demais. Vamos rapidão. Nossa, perdi uma de vida. Nossa, estou morrendo. Estou morrendo. Finalizei. O que é isso? Estou rápido. O que é que eu quero ir lá, velho? Completei... Em 119... Segundos deve ser. Dois minutos. Bora para a próxima fase. Mano, vocês percebem que a lava vai subindo e eu tenho que ser o mais rápido possível? Olha lá. Ah, não, mano. Ué? Ué? Comecei tudo de novo? Ué, o que aconteceu? Comecei tudo de novo? Uou, louco, velho. O que é isso? Está começando tudo de novo? Ah, mano. Vou subir rapidão. Por que eu tenho que começar a pegar as vidas, né? Porque eu estou sem vida. Eu tenho duas vidas só. Olha só. Isso aqui eu não tinha visto. O que é isso? O que é isso, mano? Pega um monte. Joga, joga, joga. Pulou. Ih, vou morrer. Ah! Que... Ué? Cada hora nasce num lugar diferente? Eu não estou entendendo nada. Aqui já é no final da fase. Sai fora, bichinho. Nossa! Elimina o bichinho. Mano, eu estou no final da fase. Como assim que fase difícil? Vamos indo, cara. Que joguinho difícil. Ah, o jogo muda. Tinha uma hora que aqui tinha um bicho. Agora não tem. Tascou. Tascou. Ah! Socorro, cara Nossa, é muito difícil, cara E agora? Como eu chegar lá, cara? Caramba, eu mandei a primeira fase Consegui E agora? Consegui Que isso? Como que faz? O VH? Ah, preciso de 50 gemas Eu tenho só 40 Galera, seguinte Ah, era a segunda fase Então eu passei a primeira A segunda E agora eu tô na terceira fase Só quero ver como que é Pelo jeito é bem parecido Mas galera, seguinte Se você gostou desse joguinho Mano, eu gostei demais E eu quero continuar a série desse jogo aqui no canal E mano, comenta aí Quero série Pra continuar essa série Desse joguinho maneirão Aqui do canal Muito obrigado por assistir E deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Se tá aparecendo aqui embaixo Valeu e Tchau 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 Obrigado.